Oi gente, eu vi que tem muita gente com dificuldade para baixar os moldes que é postado no dia Aqui nós estamos no grupo, grupo moldes pet com Sheila Ferreira Os moldes são postados no grupo de Whatsapp Então aqui, vamos achar os nossos moldes que nós postamos hoje, dia 16 do 2 Vamos achar os nossos moldes aqui, os nossos pdf Vamos lá em cima, vamos procurar, olha aqui Elizabeth, presta atenção nesse vídeo Por favor, vamos lá em cima, vamos achar os moldes, não é aqui ainda Vamos lá do comecinho, tá? Vamos lá aqui, ó Quando eu postei a capa de chuva, né? Foi o primeiro molde que eu postei Foi o ganhador da enquete lá no Facebook Capa de chuva, dançando na chuva Então tá aqui, ó, os moldes desse modelo, tá tudo aqui Vou baixar um pra você ver Aqui, cliquei aqui, você vem aqui na opção abrir pelo pdf Abre pelo pdf, dá isso aqui Então vamos salvar, vamos ali no drivezinho Aqui tá, ó, capa dançando na chuva, tamanho 7 Pronto, salvei no meu drive Entendesse? Agora vamos lá achar o segundo molde Não te preocupa que depois eu vou ensinar devagar Pra você aprender devagar Vamos achar o segundo molde que a gente postou Já mostrei o primeiro molde, a coleção, ó Aqui tá o primeiro molde, todos esses moldes aqui são do primeiro modelo Daqui em diante, que é o maior, ó, daqui em diante é o maior, é o segundo modelo Então vamos baixar um aqui Agora de outro jeito, ó, você vem no leitor de pdf, né? Você vai clicar nesses três pontinhos aqui Vai escolher a forma aqui Vamos fazer download Tá aqui, ó, fiz o download pra dentro do meu celular Tá ali o pdf já dentro do celular Agora vamos lá achar o terceiro modelo Que é o molde bônus que eu dei pra vocês Vamos lá, opa, foi demais Vamos baixar aqui, vamos achar Foi muito pra frente Vamos baixar Vamos lá Olha, aqui tá o primeiro modelo Aqui tá o segundo que a gente acabou de mostrar Baixar tudo esses pdf Aqui tá o molde bônus, olha só Aqui eu falo tudo sobre o molde bônus, tal, tal, tal Então daqui pra baixo são os moldes bônus Aí vamos baixar um Você vem aqui, leitor de pdf Aqui vem ali nos três pontinhos Vamos enviar o arquivo Essa é a outra forma de fazer Ou você envia para o teu whatsapp, né? Ou por e-mail, né? Ou pro driver Aqui eu vou mandar pro driver também Aqui, cliquei no driver, tá ali, ó Salvou no meu drive Ok? Então é isso que você tem que fazer Vou lá ensinar mais um Vamos baixar mais um pra ensinar Pra ficar bem ensinado Olha aqui Aqui, ó Esse sinalzinho aqui é pra você baixar pro teu drive Tá? Vai vir assim E daí você só dá ok Baixou pro teu drive, ó Quando vem isso aqui é porque já baixou pro teu drive Vamos de novo Mais uma vez, outra forma agora Vamos nos três pontinhos Vamos fazer download Aqui, ó Já me disse que já fez o download pro meu celular Agora vamos de novo Olha aqui Vamos nos três pontinhos Enviar arquivo Vamos lá Enviar arquivo ou pro meu whatsapp aqui Né? Pro teu whatsapp ou por qualquer programa que tu tenha ali Vamos por e-mail Vamos enviar por e-mail dessa vez Tá aqui Agora eu vou aqui Eu coloco o meu e-mail Tá bom? Aqui eu coloco o meu e-mail Tá ali Meu e-mail salvo Agora eu clico em salvar Ok? Pronto Mandei pro meu e-mail Então são essas as formas de salvar Tá bom? Beijos Até a próxima Tchau 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 Tchau